Então, em gravitação, Galileu, ele inclusive gostava de observar os astros com a luneta dele. E ele melhorou a luneta do chinês. Ele descobriu, inclusive, que nem tudo girava em torno da Terra, né? Então, na história, ele fala isso, ó, eu olhei pra Júpiter e vi que em torno de Júpiter tinha luz. Então, como assim tudo giram em torno da Terra? Esse negócio de geocentrismo tá errado, né? Os caras falam, não, você é bruxo, eu vou ficar olhando nessa luneta aí, de bruxaria, então... E ele percebeu, inclusive, que Vênus, né? Ela não girava em torno da Terra. Na verdade, Gênesus, às vezes, aparecia na frente do Sol e, às vezes, ela sumia atrás do Sol. A luneta dele percebeu isso também. E aí, nessa discussão de referenciais, a igreja quis matar ele, na verdade. Ele teve que negar as descobertas dele, porque senão ele seria assassinado, porque ele estava em Roma, né? Mas teve um rapaz muito inteligente, que já estava protegido pela igreja anglicana, chamado Isaac Newton, que recebe os materiais que Galileu escreveu enquanto ele estava exilado, e que cruza a fronteira da Itália. Então, chega até Isaac Newton e ele pôde realmente terminar o trabalho de Galileu, né? E aí, a gente começa, então, com essa parte de gravitação, que um dos grandes representantes ali que a gente tem é Kepler, que veio da geração antes de Newton. E esse cara também era protestante, né? Ele era luterano. E Kepler também, né? Como é que ele conseguiu avançar sem ser assassinado também? Porque ele também estava protegido pela igreja luterana. Você viu que é interessante? E aí, Galileu já não conseguia, né? A igreja romana estava em cima dele lá, estava de marcação. E cada um, né? Dentro da sua religião, mas é muito interessante como as coisas vão se cruzando, né? E elas vão acontecendo em ambientes em que é mais propício para que se desenvolvam as coisas. E Kepler era um cara que ele foi assistente de um grande astrônomo, chamado Tico Brahe. Só que Tico Brahe era um cara meio tapado, no sentido de que ele seguia as tradições. Entendeu? Kepler era o cara da inovação, o cara que tinha a revelação do espírito. E consideram que ele também fazia até mapa astral. Naquela época, a ciência natural e o esoterismo, não tinha separação. Então, a partir de Kepler, segundo Carl Sagan, ele é considerado como o último astrólogo científico. A questão interdisciplinária às vezes entra nessa parada aqui, ó. Então, Kepler era um cara que ele olhou para as tabelas de medidas de Tico Brahe e conseguiu enxergar equações nas tabelas. De maneira de relacionar os números. Coisa que ninguém tinha feito isso na história. Por isso que ele é revolucionário. A partir de Kepler, então, você vê que a matemática entrou na ciência. E aí Newton curtiu muito essa parada e melhorou o negócio. E chegou na teoria da gravitação universal, que a gente já vai chegar lá. Mas vamos lá. Leis de Kepler, primeira lei dele, todo mundo falava sobre órbitas circulares. Ele falou, não, está tudo errado. As órbitas são elípticas. Ele fez as medições ali e não dava. Não dava certo esse negócio de órbitas circulares. Então, a primeira lei dizia isso aqui, ó. As órbitas são elípticas. Uma elipse, ela tem dois focos, né. O Sol está em um dos focos. Vou chamar aqui de foco 1 e foco 2. Vou escrever aqui, órbitas elípticas. Já viu isso aqui alguma vez? A Terra, por exemplo, estaria aqui, ó. T, de Terra. Então, você percebe que ela vai fazendo esse percurso. E ele foi mais longe. Olha o que ele percebeu analisando os dados das tabelas. A área percorrida pela Terra, ela variava. Ela é como se fosse uma medida de velocidade. Eles não tinham esse conceito muito claro de velocidade. Mas ele percebeu uma lei das áreas. Então, quer dizer que a área percorrida pela Terra, né. Por exemplo, quando ela está aqui, até quando ela chega aqui, vamos supor, ó. Então, essa área aqui, ela vai ser percorrida em tempos iguais. Vamos supor que eu pego uma área mais ou menos igual aqui. Essa área vai ser igual a essa área aqui. Então, ele percebeu que se essa área for igual a essa, quer dizer que o tempo desse percurso vai ser igual ao tempo desse percurso. Para fazer esse percurso aqui, ele demoraria muito mais do que para fazer esse, quando ele está perto da Terra. Entendeu? Então, isso aqui é o que a gente chama de lei das áreas, né. Então, é, se a área 1 for igual à área 2, então eu posso dizer que o tempo para fazer essa área foi igual ao tempo do outro. Terceira lei de Kepler. Que isso aqui é o que cai mais, tá. Normalmente, eu escrevo essa equação assim, pelo menos. Dá para demonstrar também, tá. Que o período ao quadrado em relação ao raio da órbita ao cubo, ele vai ser constante. Então, isso aqui é a terceira lei de Kepler. Por exemplo, vamos supor que o primeiro planeta é a Terra e o segundo planeta é Júpiter. Então, qual que vai ser a relação entre os períodos? Ela vai estar associada com a relação entre os raios. Quer dizer, a distância média, né, do planeta até o Sol. Se em Júpiter eu tivesse uma distância duas vezes maior que da Terra, eu conseguiria saber qual que é o período de Júpiter a partir dessa equação. Eu só tenho que substituir os valores. O problema é que, às vezes, vai dar umas raízes cúbicas aqui. Mas dá para resolver, entendeu? E não é uma relação diretamente proporcional. Aí você me pergunta, mas como é que ele descobriu isso? Fazendo conta. Testando. Ele descobriu essa relação. E Newton conseguiu demonstrar e falou, ah, eu sei como é que chega nessa equação. Utilizando as três leis, tá? Kepler só chegou nas relações matemáticas por meio das observações. Newton fez as demonstrações. E a gente entra com Newton aqui, né, que é a lei universal da gravitação. Então, lei universal da gravitação. Imagina que você tem dois planetas. Ou, por exemplo, o Sol e a Terra, vai. Se eu tenho o Sol e a Terra, então o Sol está puxando a Terra, não está? Com uma força gravitacional. Vou chamar de Fg. Só que, pela ação e reação, se o Sol puxa a Terra, a Terra puxa o Sol, né? Então, ela vai ter uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Mas por que, então, é a Terra que é puxada e não o Sol que é puxada? E pela equação fundamental de Newton, se a massa for muito maior, então a aceleração vai ser muito menor. Então, o Sol também é puxado pela Terra, mas é uma aceleração muito pequena, assim, desprezível, tá? E como é que Newton falou que dá para calcular essa força, tal de força gravitacional? Ele disse assim, você vai pegar uma constante, que eu vou chamar de G, muito pequena. Um número muito pequenininho. Por isso que você não consegue perceber, por exemplo, a tração gravitacional entre duas canetas. Porque a massa delas é tão pequena, que quando eu colocar nessa equação, ó, massa da caneta 1 e massa da caneta 2, no caso aqui, massa do Sol e massa da Terra, quando eu multiplico por esse G vai dar valor muito pequeno. Então, não dá para você medir. Só com massas planetárias, entendeu? Astronômicas. E aqui você tem a distância, né, que eu chamei de R. E esse R é o quadrado. Detalhe, né, das unidades, isso aqui em Newton. Raio tem que ser em metro. Então, ó, os caras vão te dar uma distância em quilômetro, sei lá, outras distâncias malucas. E aí você tem que transformar para metro. E as massas vão ter que estar em quilograma. Às vezes os caras até te dão essa equação na prova também, tá? A tendência é cada vez mais a gente dar mais informação para as provas, porque não precisa decorar. Mas o que é importante perceber aqui? Quanto maior a distância, menor a força gravitacional. Mas essa relação não é inversamente proporcional simplesmente, porque esse raio está ao quadrado. Então, quer dizer, se a distância duplicar, a força vai ficar quatro vezes menor. Então, as distâncias interferem muito na ação gravitacional. Porque corpos muito distantes não têm praticamente força gravitacional imperceptível, tá? Quando se fala em órbita, normalmente a gente considera que a órbita é circular. Porque a verdade é essa. A gente fala que as órbitas são elípticas, mas elas são quase circulares. Então, daria para considerar, fazer uma aproximação e dizer que elas são circulares. Eu tenho a força gravitacional, que no caso é o peso, né? Esse corpo está girando em torno do astro central. Por exemplo, a Terra em torno do Sol. Tem mais alguma força agindo na Terra? Além da força gravitacional? Tem alguma força puxando ele para fora? Quem está puxando ele para fora? Então, eu posso dizer que essa força está sendo compensada pela inércia. Mas não tem outra força para fora. Só que a inércia não é uma interação, é uma propriedade do corpo, não é? Quando eu falo em marcação de força, eu estou pensando em interações. Lembra? A pergunta que eu tenho que fazer para ele. Com quem você interage? Tem uns caras que me puxam. Não tem mais ninguém. Percebe? Tem uma interação só. Tem uma interação, uma força. E como é que eu sei que só tem uma força? Porque se tivesse outra força para cá, com a mesma intensidade, teria que estar em uma trajetória retilínea, pela lei da inércia. A resultante das forças que eu tinha colocado, então, vai ser a própria força gravitacional. Se a minha resultante, nesse caso, ela sempre vai apontar para o centro, então, ela vai ser uma aceleração centrípeta. Não é uma aceleração tangencial, que seria na direção da trajetória. E aqui eu vou ter o quê? M vezes G. Então, sempre quando eu tiver problemas de órbita, como é que vai ficar aqui esse negócio, então? Problemas quantitativos de órbita. Você vai pegar aquelas duas equações que eu te dei de cinemática, vai ver melhor essa deco aqui. e vai igualar ao valor do G aqui. Normalmente, assim, problemas quantitativos. Você mata aqui, joga isso aqui que mata o problema. O problema, às vezes, é que o cara não vai te dar de mão beijada ao valor do G. Então, você vai ter que calcular. Então, mas essa gravidade, que vale 10, aonde ela vale 10? Na superfície da Terra. A atmosfera da Terra vai até uns 100 quilômetros ali. Passou 100 quilômetros, ela vai diminuindo com o raio. Porque a força gravitacional vai diminuindo com o raio, percebe? Então, agora, quando eu estou pensando em distâncias astronômicas, esse G não é mais 10. Não é o G da superfície. Quando eu estiver num problema agora de gravitação, eu vou ter que escrever G superfície aqui. G sup. Para me referir ao 10. Nesse caso, não é. Olha só que interessante. Vê se você consegue enxergar aqui. Força não é massa do corpo vezes o campo gravitacional, que depende do planeta. Então, isso aqui, na verdade, ele é o G. M vezes G, está vendo? Aqui, você vai considerar que esse G vai ser igual à constante universal, massa do planeta, dividido pela distância dos centros de massas entre os corpos. E a aceleração centrípeta, você pode colocar de duas maneiras, lembra? A aceleração centrípeta vai poder ser aquele V quadrado sobre R, ou pode ser também ômega ao quadrado vezes R. Então, as duas equações possíveis para entrar aqui, é essa equação que entraria aqui. E aí, dá para tirar um monte de coisa. Inclusive, para descobrir qual é a velocidade do planeta. Porque desse lado, se eu quiser calcular a velocidade dele, eu vou substituir aqui para o V quadrado sobre R. Se eu usar o V quadrado sobre R, vamos fazer aqui no cantinho. Isso aqui vai ser igual, você está falando para mim aqui, né? Posso cortar aqui. Olha que interessante. A minha velocidade da órbita, vou chamar de OR, VOR, vai ser então G, E, M, dividido por R, dentro da raiz. Não precisa decorar essa equação, acho um exagero decorar isso aqui, porque a partir dessa demonstra qualquer equação, inclusive a equação da velocidade angular. Só que aqui vai ficar um raio ao cubo, se você fizer pela velocidade angular. Então, gravitação, acabou, tá? Esse conceito foi utilizado por Newton, para redigir a segunda lei, tá? Por isso que ele tem uma importância histórica. Mas, na prática, na prática, talvez ele não sirva para muita coisa, tá? Eu tenho um corpo de massa M1, e aí ele vai se chocar com M2, que está parado. Eu vou fazer um exemplo de um choque inelástico. Sempre quando eu tiver um choque elástico, vai ter uma deformação seguida de uma restituição. Um choque inelástico, você tem uma deformação que não volta mais. É um choque plástico, né? Que é o contrário de elástico. Então, quer dizer que elas vão grudar uma na outra. Elas vão bater, vão grudar e vai seguir. Que nem o carro quando bate no poste. O carro quando bate no poste, ele bate e volta ou bate a massa? Bate a massa. Bate a massa. Então, ele é feito para ter um choque inelástico. Por quê? Imagina se o carro batesse na parede e voltasse. O tranco que você teria seria muito maior. É melhor só parar do que parar e voltar. Por isso que os carros, eles são feitos para deformar. Não é só para vender mais, ainda mais com certo. Também é uma questão de segurança. Então, um carro bom, ele deforma. Então, nesse caso, vamos supor que eu tenha um corpo 1 com uma velocidade 1, tá certo? Eu quero saber qual que vai ser a velocidade dos dois no fim se o choque for inelástico. O outro está parado, a velocidade dele é 0. Sim. Aí eu vou fazer aqui, ó. Primeiro momento e segundo momento, tá? Eles vão sair com uma velocidade, M1 e M2, só que vai sair com uma velocidade diferente. Vou chamar de V'. Como é que eu faço para descobrir o valor de V' em função desses valores? Vamos supor que eu te dei, tá? Eu tenho que igualar as quantidades de movimentos no início e no fim. P no início vai ser igual ao P total no final. Entendeu? O que é a quantidade de movimento? Lembra, é massa vezes velocidade. Então, aqui eu vou ter M1 vezes V1 mais M2 vezes... V2 que vale? Vale 0, tá parado, né? Aí no final, posso até imaginar eles como um corpo só. Ou não, posso deixar separado. Vou imaginar como um corpo só. M1 mais M2 vezes V'. Então, isso aqui seria um jeito de poder calcular o valor de V', tá vendo? Eu te dou os valores de M1 e M2, te dou a velocidade do primeiro cara e te peço velocidade de segunda. Olha que interessante. Se todos eles tivessem 1 kg e esse cara tivesse 1 m por segundo, vamos fazer as contas, ó. 1 vezes 1, mais 0. Dá 1, né? 1 mais 1, dá 2, né? Passa dividindo, vai dar meio. Então, a velocidade ficou metade, que faz sentido, né? Se ele tinha a velocidade de 1 m por segundo, eles se chocaram, vão sair juntos com metade da velocidade. Não com uma velocidade maior. Aqui eu tô pegando a parte que não tem a ver com energia primeira. A parte mais dinâmica, propriamente dita. Esse aqui é um exercício simples, entendeu? Daria pra resolver. Qual que é o problema, às vezes? É quando você tem choques elásticos. Vamos supor que as duas bolinhas, elas têm a mesma massa, tá certo? E o choque vai ser elástico. Então, elas vão ter uma deformação e depois uma restituição. O que vai acontecer? Se elas tiverem a mesma massa, elas vão trocar de velocidade só. Então, eu lanço a primeira. Trocou de velocidade. Isso dá pra demonstrar por que que acontece isso. Isso aqui é elástico. Porque você vê que ela não amassa, né? As bolinhas. Estão trocando de velocidade, tá vendo? Olha que interessante como a quantidade de movimento se conserva. Tá vendo? Uma passou por velocidade pra outra, que passou por outra e saiu só uma. Se eu jogar dois aqui, dobrei a quantidade de movimento, tá? O que vai acontecer? As duas outras vão sair. Se eu jogar três, tem que conservar a quantidade de movimento, né? No início do fim, então tem que sair três, né? E se eu jogar quatro? Tem que sair quatro. Certo? Se eu jogar cinco... Não, não tem graça. Se eu jogar assim, ó. Duas e uma. Tá vendo? Dá pra fazer diversas coisas malucas, ó. Duas e três. Você nunca ouviu falar de um coeficiente de restituição, né? É um tal de E, que vai ser calculado pela velocidade relativa de afastamento e pela velocidade relativa de aproximação. Por exemplo, se eu tivesse dois corpos, um e dois, a velocidade de afastamento entre eles seria V2' menos V1' e a velocidade de aproximação seria V1 menos V2. Quando o choque for elástico, a velocidade de aproximação é igual de afastamento. Então você tem aqui que esse E vai ser igual a 1. Se o choque for inelástico, esse E vai dar zero. Na verdade, dava pra discutir uma coisa sobre choques oblíquos, tá bom? Esse aqui é choque frontal, ó. A bolinha veio, bateu e saiu aqui. O que seria um choque oblíquo? É esse núcleo. Bateu aqui e fez assim. Aí também tem conservação de quantidade de movimento. Eu vou pegar esse vetor quantidade de movimento, igualar com esses dois finais. Então a soma dessas quantidades de movimentos vetorialmente falando, tem que dar um resultante que vai ser igual a esse aqui. Aí tem que fazer um cálculo vetorial. Vamos pra trabalho e energia. A gente costuma representar o trabalho pela letra Tau. Vamos supor, por exemplo, que eu queira deslocar esse bloquinho sobre essa trajetória. E eu vou arrastar ele por meio de um fio. Então eu vou ter uma tração pra cá. Uma força F, tá certo? Eu quero calcular o trabalho. A energia que eu transferi pra ele. Por supor, o bloquinho tá parado. Eu vou puxar ele. Ele vai ganhar velocidade, não vai? Ele vai ganhar uma energia de movimento. E eu quero calcular quanto de energia eu transferi pra ele. No fundo, no fundo, trabalho e energia é uma maneira de fazer o tratamento escalar de toda essa física vetorial de Newton. Então os caras pensaram assim, meu, é difícil ficar calculando soma vetorial e tudo. Não tem um jeito mais fácil. Aí eles desenvolveram essa maneira de raciocinar. Que é pensar em trabalho e energia pra resolver todas as coisas de dinâmica. A partir do momento que eu começar a calcular o trabalho das coisas, eu vou poder esquecer das forças, entendeu? Então vamos fazer essa migração pra fazer o tratamento de energia. Então eu quero calcular o trabalho da força F ao longo dessa trajetória aqui, ó. Daqui pra cá. Vou chamar de D. Deslocamento D. Poderia ser ΔS também, tá? O trabalho, ela vai ser o quê? Força vezes deslocamento. Como essa força não tá exatamente na direção da trajetória, então eu vou multiplicar essa força por uma relação trigonométrica que tá associada a esse ângulo. O que que me interessa dessa força na hora de realizar o trabalho? É a componente vertical dela ou horizontal? Quando eu puxar o bloco, ele vai se deslocar pra cima ou na horizontal? Por exemplo, eu tô puxando meu cachorro teimoso, né? Não tá querendo vir. A velocidade dele vai ser na horizontal, não é? Então a componente que me interessa é a energia que ele vai ganhar na horizontal. Então me interessa o cateto adjacente a esse ângulo. Então eu vou multiplicar aqui, ó, por cosseno. Então trabalho, eu calculo desse jeito. De uma maneira geral, se a minha força já estivesse na direção da trajetória, o meu α daria zero. Cosseno de zero dá um. Então é como se isso aqui não existisse, entendeu? Poderia só dizer que trabalho é força vezes deslocamento. Newton vezes metro agora, nesse caso, vai ser o quê? Energia em joule, tá bom? E aqui a gente relaciona a dinâmica de Newton com energia. Por meio dessa equação. Agora, as maneiras de calcular, por exemplo, trabalho da força peso. Por exemplo, eu tô com um corpo aqui, vai cair. Meu deslocamento vai ser H. A força peso dele, ao invés de F, vai ser P. Quando ele vai vir daqui pra cá, como é que eu calcularia o trabalho da força peso nesse caso? Eu vou chamar assim, ó, de trabalho da força peso. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois caras. Então a força, no meu caso, vai ser peso. O deslocamento vai ser H. E o cosseno? Qual que é o ângulo entre a peso e o deslocamento nesse caso? Os dois não estão pra baixo? Então é zero. Cosseno de zero vai dar 1. Então olha que interessante. A gente costuma dizer que o trabalho da força peso vai ser o MGH. Porque peso é MGH e aqui vai aparecer o H. O que eu tô fazendo com a minha caneta quando eu levanto ela? Na verdade eu tô colocando energia nela. Como é que eu sei que ela tá ganhando energia? Porque quanto mais alto ela tiver e eu soltar, mais dano ela vai causando o que tiver aqui embaixo. Então eu tô carregando ela de energia. Então quanto maior o H, maior a energia potencial dela. Então a gente costuma dizer também que essa energia potencial gravitacional é o MGH. E a diferença entre essas duas energias vai ser o trabalho da força peso. Aqui ela tem a energia potencial e aqui também. Então aqui vai ser o trabalho da força peso. A diferença entre as duas energias potenciais. Tem um negócio que eu ia entrar agora que é de força elástica. Porque eu vou explicar um negócio aqui. Trabalho da força elástica. Só que é um dinamômetro. Tá vendo? Segura aí. Tenta pendurar alguma coisa nele. Tenta pendurar o seu estojo de média. Quantos N você vê nele? 2,5 N. Então quer dizer que ele tem quanto de massa? Seria em gramas dá 250. Lembra que a massa você não multiplicou por 10? Pra dar em N. Então você faz o contrário. Divide por 10. Entendeu? Você vai chegar em 0,25 kg. Que é 250 gramas. Pra passar de Newton pra quilograma a relação vai ser sempre 10. Daqui pra cá você multiplica por 10. Daqui pra cá você divide por 10. Isso aí é um dinamômetro. Serve pra medir força. Na Lua ele não vai funcionar corretamente. Porque o campo gravitacional é menor. Força peso do corpo seria menor. Ele teria a mesma massa, mas força peso menor. Agora aqui o que eu tô montando pra você. É o gráfico dessa força. Eu vou pegar ele e vou puxando cada vez mais. Vou aumentando a força. Você vai percebendo que tá aumentando a deformação. Então aqui eu tenho força por deformação. Então aqui ó. Como é que ficaria esse gráfico segundo um cara chamado de Hooke. O cara diz que é uma reta. Ele percebeu que a força F é diretamente proporcional a esse X. Então ele escreveu uma equação assim ó. Que F é igual a constante elástica vezes X. F vai ser newtons. X metros. Portanto K vai ser em que unidade? Newton por metro. Então a relação de F com X é linear. Se fosse quadrática no caso, por exemplo, da equação dos espaços do Move. Aí daria uma parábola. Sempre quando eu tiver uma grandeza física aqui multiplicada pela outra e da outra. Eu posso tirar a área dela? Olha só. O que é força vezes locamento? Não é trabalho? Então eu consigo calcular o trabalho da força elástica por isso aqui. Se a minha deformação aqui for X e o valor da minha força aqui vai ser KX, como é que você tira a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2? O trabalho da força elástica vai ser igual. Você está falando que é base vezes altura dividido por 2, né? Então eu vou escrever aqui a base X vezes altura KX dividido por 2. Então isso aqui vai dar KX quadrado sobre 2. Entendeu? Que é o que a gente chama de energia potencial elástica. Tá certo? Então, quer dizer, eu não precisaria decorar essa equação. Era só jogar no gráfico a força que eu calculo ela. Entendeu? Então na verdade eu não preciso decorar isso aqui. Então eu demonstro se eu quiser. Então quer dizer, quando eu pego a minha mola, ela não está carregada de energia, mas eu quero carregar ela. Então eu vou puxar a minha mola, tá certo? E se eu quiser transformar essa energia em uma energia de movimento, eu vou pegar um projétil aqui e vou soltar para ela poder lançar. Aí ela vai transformar essa energia potencial elástica em uma energia, entendeu? Da mesma maneira como aqui a minha energia potencial gravitacional vai virando energia cinética. E uma coisa que faltou falar de energia é o teorema da energia cinética. Que eu também não vou demonstrar para você porque faz muito sentido. O que é o trabalho da resultante? Uma maneira de pensar é assim. Resultante é somatório das forças, não é? O trabalho da resultante vai ser o trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2, mais o trabalho da força 3. E assim por diante. Quantas forças tiver. Certo? As forças que na verdade forem perpendiculares à trajetória, elas não vão realizar trabalho. Porque elas não vão estar nem favorecendo e nem atrapalhando o movimento, entendeu? Quando tiver força perpendicular, o trabalho vai ser zero. Das outras forças que tiver favorecendo e atrapalhando, eu vou somar e vou calcular o trabalho. O trabalho da resultante vai ser igual à variação de energia cinética. Esse é o teorema da energia cinética. Eu não vou demonstrar. Mas o que essa equação está dizendo? A quantidade de energia fornecida pela resultante das forças vai ser igual ao quanto o corpo vai variar de energia cinética. Que faz sentido, não faz? Se o corpo ganhou energia cinética, de onde veio essa energia? No universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Estou parafraseando Lavoisier ali na conservação de massas, né? Para a energia. Se ele variou de energia cinética, é porque uma resultante das forças forneceu essa energia. É isso que está escrito aqui. Dá para demonstrar essa equação aplicando aqui as equações da cinemática e aqui aplicando a equação do trabalho da resultante. Utilizando a resultante como M vezes A, segundo a lei de Newton. Então você chega nessa equação aqui. Quando você faz essa demonstração, que vai aparecer o tal da energia cinética como sendo MV quadrado sobre 2. Uma curiosidade é que esse V quadrado vem da equação de Torricelli. A equação de Torricelli, na verdade, no movie, você poderia colocar uma equação a mais, que ela é decorrente das outras duas. Lembra que eu tinha mostrado essa equação para você? Mostrado essa equação também para você? Se eu juntar essas duas, eu consigo combinar elas, fazer sumir o T e aparecer a equação de Torricelli. Se você souber ela de cabeça, às vezes é uma mão na roda para resolver os problemas. Então você pode aplicar a equação de Torricelli. Então tem essa terceira. Quando você aplica a equação de Torricelli aqui, substitui no lugar da aceleração, é onde vem esse V quadrado. A vantagem de Torricelli é parecida com a energia. E não tem informação sobre tempo. Então aplica Torricelli. Ou resolve por energia. Problemas que envolvem tempo, eu vou resolver pela cinemática normal. E aí tem as equações de conservação de energia. Quando eu falo de conservação de energia mecânica, quer dizer que não existem forças dissipativas se realizar no trabalho. Então o trabalho das forças dissipativas ou não conservativas vai ser igual a zero. Quem que eu estou me referindo a forças não conservativas? Aquelas que dissipam energia em forma de calor. Exemplo atrito. Então se eu não tiver atrito, atrapalhando o movimento, a energia vai se conservar. Então eu vou poder dizer que a minha energia total do sistema no início vai ser igual a energia total do sistema no fim. Que eu vou chamar de energia mecânica. Que nada mais é que energia cinética mais a potencial. Isso aqui em primeiras fases é muito importante. Quando caem problemas, não caem problemas dissipativos. Costuma cair umas coisas pra parada assim. Sistema conservativo. Você aplica esse negócio, bota o MV quadrado sobre 2 desse lado e desse lado. E bota o MGH aqui e aqui. No início e no fim. Acabou e matou o problema. Exercício de montanha russa, que a gente despreza o atrito. Problema de plano inclinado sem atrito, dá pra resolver. E se não for gravitacional, tiver mola, ao invés de MGH, você vai usar o KX quadrado sobre 2. 4 questões de 10, por exemplo. Peguem o FUVEST, né? De 10 questões, umas 4 devem estar aqui. Aqui também deve cair umas 4 aqui. Mais incidência para o automagnetismo, né? Porque tem a entidade que eu coloquei aqui, tá? E aqui deve cair 2 questões aqui, desses 3 assuntos. Não cai muito. Quando cai ótica, às vezes não cai ondulatória. Quando cai ondulatória, não cai ótica. Porque cai meio combinado, tá? Por isso que eu deixei por fim. Menos chance de cair.